Música Mal cheguei, nem guardei minhas coisas ainda, mas já estou pensando no próximo destino. E o destino que eu estou pensando agora é um destino que eu estou assim, mega empolgada em desenvolver. Nós vamos fazer um grupão da Super Yoga na Índia, vai ser em abril. Então o grupo já está em todo vapor, você imagina, vão ser 11 dias de empoderamento, de troca de energia, de vivências daquele mundo, daquela cultura completamente diferente de tudo. Nós estamos com um mega power, parceiro nosso, que vai levar o grupo, uma pessoa super antenada e totalmente voltada para a meditação. Eu acho que esse grupo vai ser assim, espetacular. Depois eu vou compartilhar com vocês. Yoga, educar nosso corpo, yoga, educar nosso mente para descobrir muito bem o nosso sonho. Todos os dias, sem desculpas, faça algo bom para o nível do corpo, faça algo bom para o seu mente e faça a sua alma. E aí